Canal do Petra Será que agora eu vou passar ao mês? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Esquema pé de serra, diferente dos iguais Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja MR Multimarcas Vá Cabral Mansão dos Brody tá comigo Rafael Açaí do Chefão Abacaria Freitas Antônio Multimarcas AB Refrigerações Barate Água Azevedo Scooby Paulinho Líder Guimijux Delícias no balde Esquema pé de serra É diferente dos iguais E tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Quer beber? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Que tá no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada E as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela dispensa a balada E as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bola, lanche, forró, delivery Bola, rezo, bala, renei Raimundo, ecolite, tudo junto É diferente dos iguais E tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela dispensa a balada E as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo O Guio Souza é o esquema preferido O Guio Souza é o esquema preferido Isso aqui não pode faltar Não é bem como você pensa Que esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma linda Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Esquema preferido É diferente dos inglais Não é bem como você pensa Que esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele É diferente dos iguais Esquema Pé de Serra Bora Estúdio V Bora Valéria Barretinho Boteco do Chefinho Alisson Boteco Vimpei Do Garrinho Chotibar Bora Sandrinho Vitinho para a fita Acrilanche Bora Jaiminho É diferente dos iguais Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu não percebeu Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Esquema Pé de Serra Diferentos iguais Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Fala comigo bebê Fala comigo bebê Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Fala comigo bebê Fala comigo bebê Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Fala comigo bebê Fala comigo bebê Tem como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Fala comigo bebê Fala comigo bebê Fala comigo bebê Tá, entendi, três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente estava junto, você só vacilava E agora tá ligando nessa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de honra Fala com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, vou lhe falar Só lembrar de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma, deixa de honra Fala com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, vou lhe falar Tu só me procura quando quer transar Esquema pé de serra, diferente dos iguais L4 Multimarcas tá com a gente, MR Multimarcas Estúdio V, agora Valéria Tá, entendi, três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente estava junto, você só vacilava E agora tá ligando nessa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de honra Fala com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Só lembrar de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Fala com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Só lembrar de mim quando tu quer transar Bora boteca do Sena Bora do Sena do corte, bora Bel, tamo junto É, cê do Abel L4 Multimarcas tá junto com a gente Tá ligado que é nóis Chegou sucesso, hein Esquema pé de serra É a Brisada tá lançando Mais uma de Pão Produções Olha na laguita Ó swing, pai 21 no sistema Vem comigo É, é sucesso Vai, casão Vem comigo Aí, ó Ô novinha, toma o tempão aqui E hoje tô com as amiguinhas Mexendo o mumu Tô ficando tarado Ô louco pra saber Será que é hoje que eu fico? Ô novinha, toma o tempão aqui E hoje tô com as amiguinhas Mexendo o mumu Tô ficando tarado Ô louco pra saber Sério é que é hoje que eu fico com Que a Dani senta com o cariço Não pare se apaixonar Vai, cê tá no macete Só não pode Que a Dani senta com o cariço Não pare se apaixonar Vai, cê tá no macete Vem comigo Vai A Dani senta Ô senta Ô senta Ô senta Ô senta Sem parar que a Dani senta, ô senta, ô senta Sem parar que a Dani senta, ô senta, ô senta Sem parar que a Dani senta, ô senta Joga pra cima que vem Me liga bem juntos, bora de Scubi, tamo junto A B, F, geração, bora Alexandre, tamo junto A Bacaria Freitas, Baralana, é nóis Aí ó, vem comigo Ô novinha, toma ó tempão aqui De olho eu tô, ô com as amiguinha Mexendo o momo Tô ficando tarado, ô louco pra saber Sério é que é hoje que eu fico, vai Ô novinha, toma ó tempão aqui De olho eu tô, ô com as amiguinha Mexendo o momo Tô ficando tarado, ô louco pra saber Sério é que é hoje que eu fico com A Dani senta com cariça, não pode se apaixonar Vai sentar no macetim, só não pode A Dani senta com cariça, não pode se apaixonar Vai sentar no macetim, vai A Dani senta, ô senta A Dani senta, ô senta, ô senta sem parar A Dani senta, ô senta, senta sem parar A Dani senta Aí Dani, gostou? A Dani senta, ô senta, ô senta sem parar Que a Dani senta, ô senta, ô senta sem parar A Dani senta, ô senta, ô senta sem parar A Dani senta, ô senta Joga pra cima que vem Sucesso Mais uma de pãe, produções, queima pé de serra 21 no sistema, é, simbora Mercadinho, panificadora, Valentina, bairro, lourinho da rua 1 Gatinha, bonitinha, ouça bem que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, ouça bem que eu vou te falar Só com você meu dia cinza fica azul como é Oi, ah, ah, oh my god, ah, ah Você eu te pego e não te largo, mas não tenho essa sorte Ah, ah, oh my god, ah, ah Só com você meu dia cinza fica azul como é que pode Ah, ah, oh my god, ah, ah Você eu te pego e não te largo, mas não tenho essa sorte Ah, ah, oh my god, ah, ah Pare do GV Ah, aquele lanche, tamo junto, ó, é mil Boteco VIP, boteco do Senna, Luciano do Corte E põe deterimento, aí ó Novinha, bonitinha, ouça bem que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, ouça bem que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, ouça bem que eu vou te falar Gatinha, chegou o momento Só com você meu dia cinza Oh, oh, oh my god, ah, ah Você eu te pego e não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, ah, ah Só com você meu dia cinza fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, ah, ah Se eu te pego e não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, ah, ah Olha que aqui na suma um, putaria, rola, fim Novinha, mate, bumbum, quem que vai dormir comigo? Que é disso que eu gosto, que é disso que eu me canto Vamos, o degusta forte, bebida, cavalo Que lá no final do ano é revoada com as perversas Só que tá de peça, que vai brincar Puxei da linha, fui na linha, senti o set de perfeca Desce lá na boca, que que vai tá lá Do veneno, coca, belina, rega e a camisa do Flamengo Tu tá lindão, menoca, volta a rocinha de frente de paquição Tu tá lindão, tá bonitão Menoca, volta a rocinha de frente de paquição Tu tá lindão, tá bonitão Tu tá lindão Joga pra cima aqui Vai, casão, vai Sucesso, hein Esquema pé de serra Bora, Magno Kevin, navalha, cego, tomo junto, me churado MS, frigeração, bora, Matheus Olha que aqui na suma um, putaria, rola, fim Novinha, mate, bumbum, quem que vai dormir comigo? Que é disso que eu gosto, que é disso que me canto Famoso, degusto, acorde, bebida, cavalo, brão Que lá no final do ano é erro, anda com as perversas Só que nada de peça, só que nada de peça Que vai imbicar Puxei da linha, fui na linha, eu senti o set de pepeca Desce lá na boca, que que vai tá lá No menino Do carvinho, na reggae, a camisa do Flamengo Tu tá lindão, menoca, volta a rocinha de frente de paquição Tu tá lindão, tá bonitão Menoca, volta a rocinha de frente de paquição Tu tá lindão, tá bonitão Menoca, pra Alexandre, a befe geração Eu tô invocado, é cansada, nada do lado gerado Ela tá jogando fácil Tu tá lindão, se bater de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado, é cansada, nada do lado gerado Ela tá jogando fácil Tu tá lindão, se bater de frente Vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar Faço tudo te olhando, novinha Esquema pé de serra, chegou a brisado, mais uma de pão produção repetindo o sistema É, é sucesso, uh, shot e bala, é, tá com nós Oh, eu tô invocado, oh, é com a satanada do lado gerado Ela tá jogando fácil, doce e maliça, oh, daquele jeitão Oh, se bater de frente, oh, vai ser um jogão Oh, eu tô invocado, oh, é com a satanada do lado gerado Ela tá jogando fácil, doce e maliça, oh, daquele jeitão Oh, se bater de frente, vai ser um jogão Oh, desce deslizando, oh, sobe deslizando Oh, pra te provocar, eu faço tudo te olhando Oh, desce deslizando, oh, sobe deslizando Oh, desce deslizando, oh, sobe deslizando Oh, pra te provocar, vai, forró delírio, bora Renzo, bora Renê Oh, sobe deslizando, oh, pra te provocar Oh, oh, sobe deslizando, oh, sobe deslizando, oh, sobe deslizando Enquanto ela tá chacoalhada e a ilusão com a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar E a Cracolândia tá lotada de curio Tá quer pra fazer os conscientes, é, então fique bem ciente E os moleque é viciar e canetar Vários viciou, ficou demente, só prejuva os seus parentes E a dona Maria é crente, foi orar Era o mais brabo, chapa, quente, viciou do detenente E agora é dependente de droga Pulecada, pensa lá na frente Antes de ser consequente De dar ideia dos outros pra usar E eu Vou passar visão pros meus Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar que Espere um pouco, pare e peça Descontrole com as drogas E o barco sem direção Mas leva pra rocha Viagem é muito longa E sempre perigosa Tá transformando em zumbi Vários trutada Lembra daquele parceiro que era atacante na quadra e com a mina Sempre avançava no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós sabadão Quando tinha escola com a família E tá desandado no óleo e de bom exemplo Virou parasita que o beck roubou E a brisa bateu na mente juriada É que a nove rolou e ele tava na hora errada Como a banda errada Quando a brisa bateu o convite foi feita a tensão desviada Prejudicou o pedra tudo que tinha amigo, família E hoje não tem mais nada Vários vai mesmo se arrastar E a cracolândia tá lotada de curioso Enquanto ela tá lá atrás chacoalhar E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso Claro vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada Tô aqui Eu sou a frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som tapado Lembrei do rolê do ano e do passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível E me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até pode desespero que eu sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se não estivesse de moto Não pegava não Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro Se tudo der certo Daqui uns tempos Nós vai tá sorrindo à toa Eu meto macha Vou buscar o que é nosso Eu vou mostrar que favelado também pode Da risada da cara de quem merece Olha só os menores hoje de porte Abre a janela pro vento bater E se for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater E se for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Esquema pé de céu Chegou abrisado Não sei por que você se foi Safadinha Senta sem parar Tá picado, escria É mala gostosa Sem vergonha Se entra no meu carro Sente cheiro de maró Sabe que eu sou capaz de este Do amigo no tema futuro Adorar se amar Senta no oposima Não sei por que você se foi Safadinha Senta sem parar Tá picado, escria É mala gostosa Sem vergonha Se entra no meu carro Sente cheiro de maró Sabe que eu sou capaz de este Do amigo no tema futuro Adorar se amar Senta no oposima Ela falou que quer namorar Esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quer ficar Vou ficar Eu te prometo Que meu corpo Eu te empresto Esquema pé de céu Tá ligado Oi, vamos combinar Assim É só ligar pra mim Fala que ninguém quer Que eu diga Que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra tá errada É só tu me chamar De quatro chacoalhado É só tu me chamar De quatro chacoalhado É só tu me chamar De quatro chacoalhado Ah, se eu pudesse Meu dinheiro É a minha vida Era beber Cuxi, rapariga Tomar uma gelada Com os meus amigos Arrudeado de mulher Que não pode faltar Ah, se eu pudesse Meu dinheiro É a minha vida Era beber Cuxi, rapariga Tomar uma gelada Com os meus amigos Arrudeado de mulher Que não pode faltar E a caína Larga Seria Acorda No cabané Quem gadei Primeira E segunda E que me é Sou rapariguero E você tem que respeitar Eu gasto Meu dinheiro Na mesa de barco Bebe Segunda Três Me mandou embora da tua vida Ou terminou comigo por mensagem Vinte e quatro horas Tu me liga com saudade Da minha língua Querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem Se acabou o amor Que seja eterna Sacanagem Que pena Que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem Se acabou o amor Que seja eterna Sacanagem Tá ligado Que a minha vida é assim Várias mulheres Correndo atrás de mim Tudo querendo Usufruindo Meu dia sim Tadinho do meu didim Mas tem Um mar que faz A minha mente Pirar Pra recordar Jogo a fumaça Pro ar Pra recordar Jogo a fumaça Pro ar Oh que menina Oh perigosa Quero o replay daquela Noite ela sentando Na Vem sentando Oh que tremida Oh perigosa Me apaixonei Na sentada Da lourada Oh que menina Oh perigosa Quero o replay daquela Noite ela sentando Na Oh atrevida Oh perigosa Chegando mais uma Na voz do tio dele O de quatro tu toma O de frente Vambora O de ladinho Tu toma Oh toma 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 Vem de quatro Tu toma Vem de frente Tu toma O de ladinho Tu toma Oh toma Toma Você é malvada Oh louca e atrevida E joga na minha cara Ela quer sentar por cima O de quatro tu toma O de frente Alô boteco do chefinho Ali do VG tá com nós O de quatro tu toma O de frente tu toma O de ladinho tu toma Vambora Pra cima O de quatro tu toma O de quatro tu toma Alô boteco do Senna Forró dele brita com nós Boteco do chefinho tamo junto Brisa do esquema Pena serra Vem com nós O sabadão desce uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela E pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rave O sabadão desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rave Hoje é bailão emendado na rave Hoje é bailão emendado na rave Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave O de bala com a vina cara De boa na fonte na bala Sarrando nas lina muito coisa Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave O de bala com a vina cara De boa na fonte na bala Sarrando nas lina muito coisa O sabadão desce uma lua dessa E todos os caminhos te levam a favela Alô sinicado do forró Boteco do Senna tá com nós Brisa do esquema Pena serra Um sabadão desce uma lua dessa E todos os caminhos E a publicidade tá com nós No seno do corte tamo junto Um, dois, três Tranquilo, as cachorra mate Não me critica só porque eu passei de nave Me julgo, mente de maldade Eu quero é quase de pé Que eu tô suave Vai, vai, já fui Vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já fui Vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já fui Vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tá, foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Vai começar, esquema pra descer O meu bonde tá passando, não vem lá preste atenção Nós vai te patrocinar, nós tem que dar o xeracão O meu bonde tá passando, não vem lá preste atenção Nós vai te patrocinar, nós tem que dar o xeracão Lá no camarote tô bebendo a vontade Lá no camarote tá bebendo a vontade Traz a maquininha que ela passa o xeracão Traz a maquininha que ela passa o xeracão Ela quer se morrer, tá querendo perigo Quer sentar pros malocos, quer sentar pros bandidos Tá loucona, tá com isso, tá loucona, chapada Representando a alvinha, dando aquela aqui Lá no camarote tá bebendo a vontade Lá no camarote tá bebendo a vontade Traz a maquininha que ela passa o xeracão Traz a maquininha que ela passa o xeracão Lá no camarote tá bebendo a vontade Lá no camarote Traz a maquininha que ela passa o xeracão Traz a maquininha que ela passa o xeracão Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não, brota aqui no meu barraco pra gente fazer Tô sentando gostoso com ódio amandido dizendo Não para, não para, tu gemendo com óleo amandoso pedindo pra mim ainda tapar na sua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo a sua boca e chamar de safada Desmelhado, ainda zoado, zé puxando e cabelo é tapa na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo a sua boca e chamar de safada Desmelhado, ainda zoado, zé puxando e cabelo é tapa na raba Esquema Manecer Cabelo cresceu? Não perca tempo! Barbearia Sintonia do Corte Cortes modernos elaborados de acordo com seu gosto Barbearia Sintonia do Corte A barbearia que está conquistando toda Manaus Com profissionais qualificados e atendimento de primeira qualidade Não perca tempo, venha dar um tapa no seu visual Barbearia Sintonia do Corte Localizado na Avenida Iraque, bairro Grande Vitória Lanche do Corte É isso mesmo que você ouviu, o melhor lanche da cidade Entregamos aí na sua casa, faça seu pedido pelo telefone 993-127-851 Localizado na rua Salvador, bairro Grande Vitória Temos combos de pizza, porções de batata, x-salada e muito mais Faça seu pedido, lanche do Huck O melhor lanche de Manaus O melhor lanche de Manaus